O SINDIPETRO RJ participa ativamente da luta pela reintegração dos demitidos e da campanha Fora Collor. Em fevereiro de 1991, é deflagrada greve nacional exigindo a suspensão das privatizações e a reintegração dos demitidos. Esta parte da história depende de você. Participe! Seja você também uma peça fundamental na construção da luta. É no sindicato que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. É contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se! Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. SINDIPETRO RJ Lutando pela soberania nacional. Rádio Petroleira A voz do Sindipetro RJ Apresenta Programa Setor Privado Mobilizado Você deve rezar pelo bem do patrão Esquecer que está desempregado Você merece Você merece Renautas, navegantes, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira Questão de Soberania Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado Mobilizado Aqui na Rádio Petroleira Programa que é de responsabilidade da Secretaria do Setor das Empresas Privadas do Sindipetro RJ Cujo coordenador é nosso amigo, irmão, professor Ivan Luiz O homem que sabe o que diz Mas sonha que passa Ou toma cachaça Aguenta firme, irmão, na oração Deus tudo vê e Deus dará Ou então acha graça É tão pouca desgraça Mas no fim do mês Lembra de pagar a prestação Desse sorriso nos lábios Pois é Desse sorriso nos lábios Pois é Olá, companheirada Por mais que nós tentemos manter o nosso sorriso nos lábios Está muito complicado E essa música Ela vem logo em seguida da abertura do programa Porque dia 22 de setembro Faria, assim, 72 anos O nosso patrono do programa Nosso patrono é nada mais, nada menos Do que Luiz Gonzaga Júnior Conhecido como Gonzaguinha Essa foi a razão De nós Abrirmos o programa hoje Prestigiando e lembrando Esse grande compositor Esse grande revolucionário Que foi Gonzaguinha Então, companheirada Nós estamos agora Realizando o programa 266 Que abre o intervalo de 20 de setembro Até o dia de hoje Que é dia 26 de nove de 2017 E é a nossa semana Essa secretaria Essa secretaria Esse programa Na realidade Que hoje compõe De várias secretarias Que a Rosa vai Nos abrilhantar com a sua voz Seguindo aqui o fluxo natural Que é o fluxo da esquerda E é o nosso programa Então, Furtado Número 39 Esse é o nosso 39 do ano Rosa, então Suas considerações iniciais Olá, ouvintes Boa noite a todos Um prazer estar aqui Com vocês novamente Não, eu estava querendo lembrar Que essa nova diretoria Do Sindipetro RJ Ela tomou posse No dia 1º de junho Então, uma diretoria A gente pode considerar recente Eles estão ainda Tomando conhecimento Do sindicato A gente tem os diretores Que já vinham compondo A diretoria anterior Mas mudou Esse direcionamento Do sindicato Do que o sindicato quer Do que a categoria Que os elegeu Escolheu Então, assim Eles se dividiram em núcleos E esse programa Ele é desse núcleo Formado por esse núcleo 5 E ele é composto Por essas secretarias Que são A Secretaria das Empresas Privadas A Secretaria das Empresas Terceirizadas Tem também a Secretaria De Plataformas E a Secretaria Petroquímica Os diretores Que compõem esse núcleo É o Antônio Furtado Que está aqui conosco Que é de Manguinhos O Braia Grudica Que é do Ventura O Hugo Queiroz Que também é do Ventura O Ivan Luiz Que é do Edicin Que também está aqui conosco Mentor aqui do programa E o Tiago Macia Do Ventura Então, assim Esse programa Quando a gente fala assim A gente sempre noticiou Dizendo que era Um programa do setor privado Da Secretaria E tudo mais Porque era como Essa diretoria do sindicato A última diretoria Fazia a composição Dividida em secretarias Essa nova diretoria Ela trouxe Essa gestão Que a gente pode dizer Que é uma gestão Horizontal Porque justamente Ela não tem Aquela coisa De ter um mandando Um grupo que manda Um grupo Só um grupozinho ali De cinco, três, quatro pessoas Quando a gente tem Essa gestão De presidência E divide aí O governo Temer Que aí é o presidente Ele pode mandar Desmandar Fazer bem o que entende Sempre ali Seguido por aquele grupo Então, assim Essa nova diretoria Decidiu formar Essa gestão De uma nova forma De um novo jeito De gerir o sindicato O sindipetro E aí nós estamos Então Aqui com Esses dois diretores Que é o Antônio Furtado E o Ivan Luiz Que comandam aqui A gente pode dizer Que comandam Porque são sempre Os diretores Que estão mais Aqui conosco E são do Núcleo 5 Não é isso, Furtado? É isso aí, companheira Rosa Boa noite Aos companheiros Não só o companheiro Rosa Como o companheiro Ivan O nosso DJ Antigamente era Sonoplasta Agora o DJ Vai mudando tudo E essa composição Que a companheira Rosa Está falando É uma reestrutura Ou então Uma reestruturação Do nosso sindicato No que diz respeito A composição Dos diretores E como é uma coisa nova Normalmente Tudo que é novo Sempre tem uma reação Evidentemente Que ainda está em estudo E para que a gente Consiga funcionar Temos algumas Evidentemente Temos algumas Dificuldades Até porque Vemos de uma outra cultura Aquela cultura De participar Da direção No que diz respeito A sua composição Então Neste momento É importante Isso aí Com o companheiro Ivan A medida que Essa dificuldade Será paulatina E com certeza Vai se Vai se Melhorar E até porque Um fato novo Agora Que é uma coisa Que estava se Muito questionando É o nosso Regimento interno Nosso regimento interno Hoje É uma realidade Evidentemente Que vai Que também Sofreu Na sua composição Sofreu Algumas Modificações Mas Essas multiplicações Provavelmente Vêm para Ser melhor Gerenciado E ser melhor Utilizado E a gente Espera aí Que no decorrer Do tempo A gente aprimore Cada vez mais O nosso Regimento interno Companheiro Ivan E é isso Esse é o grande Objetivo nosso Essa semana Também No dia 20 Teve um fato Muito relevante Que a Associação Brasileira De imprensa E a Casa Da América Latina É Nos convidou Para uma Solenidade Em que Foi lembrado Os 50 anos Do assassinato Pela CIA A Tia Guevara E nesse ato Esteve presente O filho mais novo dele Que é o Ernesto Guevara Marque E interessante Interessante É que No site Professorivanluiz.com.br Tem uma página Dedicada ao Tia Um vídeo Onde aparece Lá os agentes Da CIA Lá O pessoal É Vibrando Alegres Contentes Porque mataram o Tia Né E nessa página Então eu fui atualizar A página agora Para colocar umas fotos Tirei umas fotos Lá com Guevara Marche E aí fui atualizar O site Para botar essas fotos No site Né Rapaz Quando eu cheguei lá Eu fiquei Surpreso Surpreso Com o número De visitantes Que apareceram Lá na Lá na Nessa página Por isso que A Rosa gosta Que a gente fale Isso Né E eu acho Que é importante Divulgar sim Porque nessa página Lá no site Tem a visita De 65 Países Diferentes Rapaz Eu estou falando De alguns países Né Rosa Você tem aí Sim Alguns países Eu acho importante A gente estar falando Dessas questões Ligadas à internet Porque eu penso Nessa questão De comunicação Que é a minha Formação de jornalismo A gente está sempre Com um olhar Um pouquinho mais Apurado Para essas questões De comunicação Na internet Do que em geral As outras pessoas Em geral Porque a gente justamente Estuda essa questão Da comunicação ali Por esse veículo Internet E aí Quando o Ivan me mostrou Esses números O que eu achei interessante Da gente estar comentando Justamente por esse fato De ele ter colocado Uma notícia Ligada ao Guevara Ligada ao Tchê Que justamente É um assunto Que a gente não vê Todo dia Sendo divulgado Sendo falado Sendo nada Inclusive estudado Porque a gente vê hoje Que nem os jovens Nem os estudantes Têm acesso A essas informações Quando estudam A gente não vê Muito isso Sendo falado De que Tudo que aconteceu Naquela época Então assim Cita lá Chega Guevara Fidel Cuba Muito Rapidamente Mas não se aprofunda Em nada Como ele foi morto Como ele foi perseguido A questão do corpo dele Essa questão do filho dele Então assim Quando o Ivan me fala Que colocou essa notícia Que deu destaque Para isso E que repentinamente Justamente por conta Dessa postagem Que ele fez Vários países Ele mantém Uma parceria Com outro site Onde ele tem lá O flag Que tem as bandeiras De todos os países E ele viu A gente percebe aqui Que não tem como dizer Que não foi Porque está lá na internet São 100 bandeiras Pelo menos coletadas Que cada bandeirinha Pertence a um país diferente E aí houve um crescimento Considerável De pessoas Que viram esse vídeo Viram essas informações Que ele colocou Então assim Achei muito interessante Porque justamente Dá para a gente Essa questão Invisível Da internet Mas que Tem pessoas Do outro lado Sim Vendo Então eu acho Que é muito importante Hein Furtado Eu queria que você comentasse Do que a gente coloca ali Porque as vezes As pessoas estão ali Na internet Sozinhas em casa E estão se relacionando Com aquela máquina Então virou um relacionamento Com a máquina Que elas vezes Elas esquecem Que não é com a máquina São milhões de pessoas Que estão ali também Com ela Isso não quer dizer Claro que ela esteja Com companhia Tem toda essa discussão também Mas que as pessoas Se atentem mais Para o que colocam ali Opiniões As vezes alguma coisa Até que você Deveria estar Pensando mais Para estar colocando ali Uma opinião Uma notícia Que você não tem certeza Se é verdadeira Encontrou com o vizinho O vizinho falou Olha não sei o que Aí você vai lá e escreve Não sei o que hoje Quer dizer Prestar mais atenção Nesse veículo de comunicação Porque é um veículo Muito sério E muito importante Que eu acho Que a gente O brasileiro Principalmente Deveria estar usando Nesse momento Para realmente Fazer uma luta Mais séria Sobre o que a gente Está precisando E usar a internet Nesse sentido Como inclusive A gente já usou Em outras épocas Não é Furtado 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 Qual foi o país Depois que você comentou Você podia dizer Quais são os países Não Olha só Companheiro É interessante Isto aqui A medida que Como muito bem Falou A companheira É uma arma E é uma arma Muito forte Talvez Você já está Até mais forte Do que a bomba De hidrogênio Que o cidadão Lá está querendo jogar No mundo E quando A gente fala Isso aí Que é um problema Cultural E é importante A medida que Né companheiro Ivan Você faz uma pesquisa E o companheiro Ivan É uma pessoa Muito voltada Para esse tipo De segmento O próprio companheiro A roda Como ela muito bem Falou Até Por necessidade De trabalho É preciso Que tenha Esse conhecimento E a grandeza Desse tipo De situação A medida que Por exemplo Como o companheiro Ivan Ele fala Que ficou surpreso E a gente vê aqui Os países Como a Argentina Os Estados Unidos Suíça Canadá Japão Moçambique Angola Portugal Então tudo isso Ficaram Itália Reino Unido França Ficaram conectados Numa situação Que aparentemente Foi assim Uma coisa Até banal Né companheiro Banal Que na realidade Trouxe uma determinada Uma determinada Situação De informação Para aquele Quem estava Acessando a internet É importante isso aí E é uma coisa Que chama bastante A atenção da gente A medida que O próprio Trabalhador O próprio Trabalhador Nessas reformas Que estão acontecendo Ele pode fazer Essa pesquisa Porque está tudo lá Para que ele entenda O que vai acontecer Na sua vida Não só Em termos Dessa cultura Ampla Mas sim Nessa cultura Do próprio Trabalhador No que diz respeito Aos seus direitos Companheiro Ivan É mas acho legal Isso falar Aqui Estados Unidos Portugal Angola Moçambique Japão Cabo Verde Canadá França Reino Unido Né Outro país Aqui não identificado Itália Suíça Argentina Quer dizer Então Quando você fala Dessa importância Tem que lembrar Que hoje Hoje foi publicado Um decreto Que derrubou O decreto anterior Que criava o RENCA Você lembra Aquela reserva Nacional do cobro E tal Você lembra Essa reserva Hoje o Temer Teve que fazer Uma revogação Ele teve que Dar um golpe Nele mesmo Entendeu Então ele fez um decreto Acabando com aquela possibilidade Mas eles estão falando o seguinte Olha A discussão não parou Tudo que nós Teríamos fazer Nossos objetivos Estão de pé De pé Olha só Estamos dizendo o seguinte Nós vamos pegar Essa área Não pegamos agora Mas vamos pegar depois Entendeu Eles estão alertando É aquela famosa Palavra Então o RENCA Caiu Aquela intenção inicial Mas eles estão de olho Agora Rosa Olha só Nós estamos Nós vamos lançar O programa Que os minérios As riquezas minerais Tem que ser nossa E aí você vê o seguinte Quando nós falamos Das riquezas minerais O mineral não está voando O mineral não está aí no ar Ele está no subsolo E todos aqui Sabem que no Brasil É diferente O Brasil Europa Por exemplo É diferente Dos Estados Unidos Lá quando você compra Uma propriedade O terreno é teu O subsolo é teu É tudo teu Tudo teu Não tem conversa de Mas aqui na Europa Outros países O subsolo pertence a União Ao Estado A União Federal É soberania Então os recursos minerais Eles estão sendo Eles estão sendo Desviados Em detrimento Do interesse nacional Nós podemos afirmar isso Porque várias fontes Na internet estão Divulgando Logo Nós Vemos que o governo federal Por dever de ofício Por dever de ofício Ele tem que encampar A comercialização E a exportação Do Niobe Por isso que a gente fala Que nós temos que criar Minério Obras Gerida por um conselho De trabalhadores Inclusive Ficando a cargo De quem? Das mineradoras Fica aí a cargo Delas Apenas a extração E a transformação Do minério Remunerando-se As Quer dizer Remunerando Essas empresas Pelos mesmos Mesmos preços Que praticam Atualmente Tá certo? Outra coisa também E nós precisamos Ter mão forte Nisso aí E coordenar Por exemplo As exportações Dos nióbios Porque Nós hoje Sabemos Que Existe uma 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 roubaleira Na realidade Com relação Com relação A administração Federal Referente A esse Produto A esse mineral Que ele pode Alavancar As exportações Brasileiras Para os Estados Unidos Para o Japão E para outros países Por aí Ele pode Só o Só o Nióbio Isso Isso É que nos Incomoda Ele pode Alavancar As exportações Brasileiras Mas voltando Essa lucratividade Voltando Essas aplicações Para nós Para os brasileiros Para o mercado Interno Facilitando O acesso A informação Facilitando O acesso A saúde Facilitando O transporte Público Porque hoje Quando se fala De transporte Público A gente vê Que é maldade Eles falam assim O transporte Público Não é transporte Público É transporte Coletivo O transporte Público Acabou há muito tempo É privado Só é coletivo Carrega várias pessoas É privado É privado Então eles carregam Várias pessoas ali Então eles carregam A coletividade E você sabe Que isso é realmente Usado Com o objetivo O fim É justamente Dar uma enganação Porque eu já Conversei com pessoas Inclusive no metrô Por exemplo Do Rio de Janeiro Um dos mais caros Do mundo Nosso metrô E que a pessoa Pensa Que aquele valor Que ela está pagando É uma coisa Que é para o governo Para ajudar o governo Em algumas coisas Entendeu Eu já tive Eu já ouvi isso De pessoas De cidadãos Que acham isso Que o transporte É público Que acha que está pagando Aquilo Aquela passagem Aquele valor E que aquele valor Vai ser revertido Para alguma coisa Na sociedade Que não sabe Que Então há um desconhecimento Com relação a isso também E você vê O Brasil Você falou Do Uniópio aqui Um fato relevante É que o Brasil É o maior produtor mundial Respondendo por mais de 90% Da oferta Seguida pelo Canadá E Austrália E o nosso país Além Detém Nosso país detém Noventa e oito por cento Das reservas Conhecidas De nióbio no mundo Mas o mineral Também é encontrado Em países Como Egito Congo Groenlândia Rússia Finlândia E Estados Unidos Claro que em menores proporções Está certo O forte está aqui Agora vale aí Né Ivan Ressaltar que mesmo Vem entregues Para o exterior E não estão beneficiando Ninguém aqui Aí a gente vai fazer A gente vai fazer aqui Um bate-bola Um troca-troca Um bate-bola aqui Por exemplo Eu queria perguntar Para o Furtado Por exemplo Se o nióbio Se ele é um insumo Essencial Para a indústria E ele também Seria Insubstituível Será que Isso Foi avaliado Por aí Como uma meia verdade Será que É possível você responder Furtado? Olha só Na realidade Quem poderia responder E vai responder Para a gente De uma certa forma É o professor Miranda Que é Que é catedrático Nessa situação Mas pelo que a gente lê Né Pelo menos Alguns estudos Já foram feitos Diz que é meio verdade Meio verdade Até porque Não Eu acho Me parece Até você que estava fazendo Uma leitura sobre isso Que entre o petróleo E o nióbio O petróleo Tem mais Uma capacidade Maior Maior Até na Na sua produção Industrial Do que o próprio Nióbio Isso não quer dizer Que o nióbio Não seja tão importante Como o petróleo Só que o nióbio Tem uma capacidade Talvez Para nós Brasileiros De ter Uma disponibilidade De uma certa forma Exorbitante Mesmo Mesmo Também Nós temos o pré-sal Com referência ao petróleo Companhia de Vão Não Mas você vê Que essa Meia verdade Se fala o seguinte Que esse metal Ele possui Realmente Uma série De vantagens Competitivas Na produção De que? De aços mais leves De ligas especiais Aí você vê Quando ele é acionado Na proporção De grama Por tonelada Confere Maior resistência Ao aço Aí eu estava lendo Furtado Que a cada 100 gramas Do nióbio Ele é aplicado Em uma tonelada De aço Para poder fazer Esse milagre Todo aqui Essa resistência Do aço Essa transformação Da resistência Do aço E hoje Ele é empregado Ele é empregado Em automóveis Turbinas de avião Gasoduto Tomógrafos Entre outras Aplicações Agora Rosa O nióbio Brasileiro Ele é cobiçado Por outros países Verdade Com certeza O nióbio Sendo essa riqueza E sendo o Brasil Um grande detentor Desses mais de 90 Pelo menos No mínimo 90% Dessa oferta É O Brasil inteiro Ele é cobiçado Sempre por essas riquezas E o nióbio É uma delas Teve um documento Que foi vazado Do Wikileaks Popularmente Esse escândalo Que houve Com tantos documentos A gente tem Até hoje As consequências Disso Em 2010 E teve um documento Dentro de todos Esses que foram Divulgados Do Departamento De Estado Estadunidense De que O que tem lá O que esse documento Continha Curiosamente Inclui as minas brasileiras Uma lista De locais Considerados Estratégicos Para a sobrevivência Dos Estados Unidos Quer dizer Tem muita coisa Furtado Que a gente Não sabe Mas que acontece E que tem acontecido E que continua acontecendo O que a gente está sabendo Hoje aí na imprensa Eu acho que É bem pouquinho mesmo Tem muito mais coisa aí Guardada E com relação ao nióbio A gente sabe A gente sabe Que se a gente começar A mexer nisso Tem novidades aí Como por exemplo Em 2011 Quando um grupo De companhias Chinesas Japonesas Sul-coreanas Adquiriram 4 bilhões 30% do capital Da brasileira CBMM Sabia disso Sabia disso Que a CBMM Já pertence aí A esses países Estrangeiros É A companhia brasileira De mineração E metal Quer dizer Não é mais tão brasileira Assim É ligada A família Família Conhecida Tradicional Família mineira Agora olha só Vamos para aquele quadro Que a gente gosta muito Que são as nossas efemérides E a parte cultural Como o Roberto Ribeiro fala Que recordar é viver O dia 20 A gente pode destacar alguma coisa No dia 20, Furtado Tem um som aí Maravilhoso no ar Tem ou não tem? Com certeza Com certeza E era uma sua idade Valdir Azevedo Olha que som Esse cara é realmente fantástico Viva DJ DJ Jaime Agora companheiro A gente sempre faz esse questionamento E você sempre nos pergunta Não só a mim Mas a própria companheira Rosa Quando aqui participa Do nosso programa O que aconteceu Na realidade Em 61 No dia 20 Rapaz Teve uma greve séria Uma greve geral Que nós estamos tentando Reproduzir agora de novo Uma greve nacional De 30 mil bancários E nessa greve aí Eles conseguiram arrancar Nada mais Nada menos Que 40% De aumento E nós temos que provar Para esse desgoverno Que está aí Que nós vamos parar Esse país Está certo? Vamos parar Com certeza Vamos lutar Contra o próximo Leilão de petróleo Também E nós estamos acordados Não estamos de pé Mas no dia 21 A Rosa pode falar com a gente Alguma coisa Sabe por que Rosa? Nós chamamos Os trabalhadores Da Central Resource Para vir aqui Fazer um Porque tem uma Proposta aí E nós queremos Que os trabalhadores Discutisse conosco Sobre essa questão Mas infelizmente Nós queremos acreditar Que por razões Relevantes Não foi possível O comparecimento deles Mas De qualquer maneira Rosa Eu falei do dia 21 Para você Mas a Bete Escaciota É amiga minha De longas datas Gosta muito de cantar Gente boa Gente de alto astral E agora está morando Lá em Cabo Frio Então Bete Vai aí um abraço Da Rádio Petroleira Da TV Petroleira Do Sindicato Da Federação Vai um grande abraço E aí eu passo então Para a Rosa O dia 22 Certo Rosa? Tá certo O dia 22 é uma honra Tem que falar novamente Não tem como deixar passar Os 72 anos do Gonzaguinha Realmente talentosíssimo Teve vários percalços Com o próprio pai Também talentoso Mas que ele tinha O Gonzaguinha Uma personalidade Uma pessoa incrível E construiu toda a carreira dele Da forma como ele queria Do jeito que ele achou Que tinha que ser E só sucesso Só sucesso Uma pessoa assim Realmente incrível E 1920 No mesmo dia 22 De setembro A Federação dos Trabalhadores Do Rio Ela inicia a publicação Do jornal Voz do Povo Que vai circular Durante todo o ano De 1920 Maravilhoso também Maravilhoso Voz do Povo Que a gente inclusive Precisava ter uma voz Dessa novamente É verdade Mas Furtado Faz falta Furtado onde está Aqui no dia 22 Não tem Furtado Além de nosso Querido Gonzaguinha Nós também temos Um músico De primeira grandeza Vamos escutar um pedacinho De Leman do Reis De Leman do Reis Isso aí é o som do Carrendão Não 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 101 anos Merece muita consideração Né Verdade Verdade Mas dia 23 Então Rosa Em 1919 Acontecia algo significativo Em São Paulo Verdade Essa época Muita coisa Era o jornal Era greves E muito movimento Da classe operária Greve nas cidades paulistas De São Bernardo São Caetano Santo André Campinas e Sorocaba 1919 A paralisação Foi em solidariedade Os trabalhadores Da Light De São Paulo Que lutavam por melhores salários De dezenas de categorias Quer dizer Além de ser uma coisa Assim que Quatro cidades Cinco cidades envolvidas No interior paulista Ainda foi uma greve Em solidariedade A uma outra categoria Incrível isso Realmente merece ser Aí chamada E dita aqui no programa de hoje 1988 foi a luta Nasceu minha filha Fortado Tem algum destaque aí 1988 Tem sim Inclusive é um destaque Super interessante Em 1988 É lançado o livro 1968 O ano que não terminou De Zu Enir Ventura Reconstitui os acontecimentos De 68 no país E mostra Os heróis Dessa geração Que queriam virar o mundo Pelo avesso Seus dramas Suas paixões Suas lutas E suas vitórias Interessante É um livro atual Para sempre Muito atual E também tem o que? Tem um destaque importante Que foi Albino Pinheiro também Em todos os prazeres Rapaz Aí rapaz Grande em todo o prazer Vamos ter que correr O meu amigo pessoal Reis Ilan Cartola Neto Inclusive Rosa O Reis Ilan Tem um lixo aqui conosco Pode deixar Pode deixar Tem um lixo dele conosco aqui Tem uma programação Nem sei se está ainda Na programação Maravilha O reis Ilan Reis Ilan Cartola Neto Vai aí Nosso grande abraço Da Rádio Petroleira E queremos convidar Para o nosso showmício Convidado Que vai acontecer Dia 3 de outubro Reis Ilan Queremos contar contigo É isso 1991 Rosa Correndo dia Na Bolsa de Valores Do Rio de Janeiro Sob fortes protestos Que deixam 70 feridos E 13 presos É privatizado a Osiminas Grande empresa siderúrgica mineira Criada em 1956 Terrível 24 Dia 24 Dia 24 de 68 É metralhada É metralhada Para integrantes da direita Jamais identificada A casa de Dom Helder Câmara É no Recife O bispo Era um dos portas Estandarte Da oposição A ditadura Dentro da hierarquia Da igreja católica Fizemos um grande destaque Por Roquete Pinto Faria 133 anos Mas não vai dar tempo mais E também em 75 No dia 25 Morria no Goicó De São Paulo Sob tortura O jornalista Da TV Cultura Vladimir Rezorg Triste isso 2017 então Teve esse grande ato Na OAB Onde foi abordado Com muita profundidade Né Rosa A questão do equacionamento Da Petra A gente não vai dar tempo De comentar agora Ontem Maravilhosa a palestra A gente vai ter que dar Um tempinho a mais Para o programa de hoje Que está um espetáculo Isso aqui A gente tem que falar sim E essa questão da Petros Tem que ser atenta E tanto ativos Quanto aposentados E pensionistas Urgente Ficar ligado nisso É um ataque A classe trabalhadora Ativa Aposentada Pensionista A gente tem que arcar Com as dívidas dela Com a Petros E não os trabalhadores Ela deve Nega E não quer pagar Enquanto puder Mas os trabalhadores Não vão pagar também Se alguém vai pagar A gente não sabe Mas os petroleiros Não vão pagar E parabenizar você Parabenizar o Candal Parabenizar o Furtado Parabenizar o Jaime Porque dia 25 Foi o dia Da rádio difusão Dia do rádio Dia do radialista Parabéns para a rádio petroleira E está lá o destaque Registrado no ar Para a Rosa e para o Candal Valeu Dia 26 hoje Então em 1919 Aconteceu o que Furtado? Para terminar Mais de 100 E mais de 100 Líderes operários De São Paulo Rio de Janeiro Niterói São Bernardo E Santos São expulsos Do país Como perigosos A ditadores Líderes operários São aqueles Aqueles lá de 19 Que eram solidários Entendeu? Fazer um greve Por conta dos outros Imagina É verdade Não pode ser solidário Não Então vamos mandar um abraço Para a família do Baden Power Baden Power Tem que mandar Esse violão é maravilhoso Maravilhoso Realmente Então Tem que dar Esse grande abraço E em seguida Então Nós vamos dar Um grande abraço Também para Gal Costa Nossa baianinha Da Tropicália Que está vendo Até um show hoje Em homenagem A Tropicália Isso aí é fundamental Está tendo um mal Não sei se é bebê Esse disco aí É o Gal Fatal Esse disco tem Grandes recordações Desse LP LP Tropicália está com tudo Tem vários eventos E hoje Parabenizar os nossos amigos surdos Também Que hoje é dia do surdo E tem muita mais coisa Tem links É dia da sociedade Se alertar para esse problema Né E Que a gente tem que sempre falar Dessa questão Né Dessas pessoas Que tem Né Que são Tem que ter uma atenção especial Da sociedade E que elas são muitas vezes esquecidas Né E eu botei links também Lá no programa No programa Professor Ivano No site Professorivanluiz.com.br Ah de petroleira Botei link lá Que está abordando O equacionamento da Petros Na OAB Né E isso aí Tem que ser muito bem Estudado Está certo? Está certo E eu já Agora Nossas considerações finais E Né Até o próximo Super programa Do núcleo 6 Maravilha 5 5 5 Já estou trocando os núcleos É verdade E Fortado Então Fortado Nós vamos falar sobre a chinesa Xandong Que surpreende E apresenta o melhor preço Para a conclusão Da Unidade de processamento De gás natural Do Comperge Mas nós vamos aprofundar Um pouquinho mais Isso aí Porque essa informação Está nos assustando Não está cheirando bem Essa informação Esse gás aqui Não está bem cheiroso não No próximo programa Então a gente vai falar sobre isso E na terça-feira que vem Nós voltaremos Se tiver a permissão De quem Fortado Mas antes de dar Uma lembrança Para o nosso ouvinte Que provavelmente Deve estar reclamando Que é o companheiro Bernardo Isso E na próxima terça-feira Se assim permitir O grande arquiteto Do universo Tanto assim Estamos chegando Ao final de mais um programa Setor Privado Mobilizado Aqui na Rádio Petroleira Questão de soberania Sonato Candal Estaremos de volta Na próxima terça-feira A partir das 19h30 Aqui música Informação E prestação de serviços Muito obrigado Pela sua audiência E até o próximo programa Até lá Rádio Petroleira A voz do Sindipetro RJ Apresentou Programa Setor Privado Mobilizado Você deve rezar Pelo bem do patrão Esquecer que está desempregado Você merece Você merece Tudo vai bem Tchau 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 Tchau